Meu Jesus, Tu és bom, Tu és tudo pra mim Foste morto, mas vives sem mim Tu mereces louvor, ó Cordeiro de Deus Tu és tudo, sim, tudo pra mim Quero a Ti dar louvor, pois és rei sobre reis Tu és tudo, mas nada eu sou Enche meu coração de ternura e paz Corra eterna e glória a Ti dou O Teu nome é amor, pois Tu amas a mim E eu quero andar neste amor Triunfante estou, confiando em Ti Meu Jesus, grande Consolador Ó ungido de Deus, trazes paz e perdão Salvação, vida tens para os Teus Que mensagem do céu e de transformação Enviada do trono de Deus Até que volte o Salvador Certando a mesa do Senhor A ceia firmo celebrar De Cristo a morte anunciar E com o milho de Deus E com o milho de tempo sal E com o milho de tempo sal Render a Deus a adoração Até que volte o Salvador Aqui mostremos seu amor Com viva fé e gratidão Participemos deste pão Obedeceram o Senhor Obedeentes a Jesus Lembrando assim a sua cruz Até que volte o Salvador Bebendo cálice do Senhor Seu nome queremos bem dizer E mais e mais encanteceu O sangue que Ele derramou O sangue que nos desgatou Seguração As provações Se fortes as perseguições Se as lutas fazem se sentir E custa-nos a resistir Não nos deixemos perturbar São só até Jesus voltar Vem prontos para o receber Devemos sempre aqui viver O tempo forte, o dia vem A glória espera-nos também Pois calaremos com o Senhor Até que volte o Salvador A glória espera-nos também É o Senhor A glória espera-nos também A glória espera-nos também A glória espera-nos também Meu Senhor, dá-me mais gratidão Por tudo que Tu fizestes por mim Por Tua graça no meu coração E me encheu de ventura sem fim Mais grato a Ti, mais grato a Ti Mais consagrado, ó vaso e Senhor Mais humilhado e cheio de amor Faz-me mais grato a Ti Mais grato a Ti Que graça deste ao meu coração A santidade, a paz e a fé Que uso celeste e consolação E liberdade de estar aos Teus pés És mais grato a Ti Mais consagrado, ó vaso e Senhor Mais humilhado e cheio de amor Faz-me mais grato a Ti Mais grato a Ti Mais humilhado e cheio de amor Ó meu Senhor Tu fizeste por mim O que ninguém poderia fazer Na cruz pregado Na cruz pregado Ver deste assim Sangue no qual Sempre posso vencer Mais grato a Ti Mais grato a Ti Mais grato a Ti Mais grato a Ti Faz-me mais grato a Ti Mais grato a Ti Mais grato a Ti Mais grato a Ti Mais grato e teus gasm Você pode vencer Get-me mais grato a Ti Você pode vencer Teus Teus Pot